Olá, eu sou a Alexandra Rua, do Chá na Lua, sou portuguesa e sou astróloga, e sou aluna da Carolin. Passei aqui para vos dizer a minha experiência com a Carolin, que eu recomendo, eu adoro recomendar quando sinto satisfação e alegria para o produto que eu comprei, não é? Pois imaginem, eu já sou astróloga há muitos anos, há muitos anos, quer dizer, já estudo astrologia há muitos anos, sou astróloga assumida, desde 2016, mais ou menos, certificada internacionalmente desde 2018, mas só agora, graças à Carolina, que eu me assumi num mundo digital, porque fiquei em casa e tive tempo de sobra para pensar o que é que eu queria realmente fazer naqueles meses, não é? De parados. A pessoa, acho que é a grande vantagem, não é? É a pessoa dar conta do que é que a realiza, é perceber o que é que sente falta, não é? E isso a pandemia para mim foi muito, muito rica. Eu percebi que eu gostava muito de passar a mensagem de esperança para as pessoas, a nível do céu, explicar o que estava a acontecer e, claro, fazer os meus horóscopos, fazer as minhas consultas, fazer as minhas lives, fazer os meus cursos. Sim, sim, porque comecei isso tudo agora, inspirada nas aulas da Carolin. De referir que eu era uma tímida criadora de conteúdos astrológicos, eu tinha, no dia que eu comprei o curso online da Carolin, o Arrasa no Insta, eu tinha 200 seguidores, eu tinha celebrado há pouco tempo, com muita alegria, 200 seguidores anónimos, pessoas que eu não conheço, não é? Porque não é o amigo do amigo, é puro. Estou no mercado digital e quem quiser, segue-me, é pública a minha conta. Transferi, criei uma conta pública e comecei o meu caminho digital. Pois, depois das aulas da Carolin, eu aprendi como fazer feeds, quando fazer feeds, como fazer stories, quando publicar as stories, como fazer reels, o que são reels e como eu devo traçar o planeamento de todo o conteúdo. Existem plataformas que cuidam disso, porque assim que a pandemia passar, a minha vida profissional volta a surgir e eu não vou ter tempo para alimentar este novo mundo que eu criei na pandemia. Então, a Carolin ensinou-me como é que isso é possível. Existem aplicações que publicam por nós. Isto e muito mais, eu recomendo vivamente a Carolin, como já vos disse, passei 200 e agora já vou ao caminho dos 600 seguidores. Fiz um curso no domingo que lancei há 3 semanas no Instagram, apenas no Instagram, e tive 18 alunos inscritos e realizei este curso, este domingo, com muita alegria. E sinto e sei que isto é só o início. Estou muito feliz e muito grata à Carolin. Obrigada, Carolin. Obrigada. Parabéns e continuam o teu excelente trabalho.